Fá Fá pessoal eu sou o JazzGhost Editor Que sou eu mesmo Por favor coloque uma música de ação bem tensa No fundo dessa gameplay Porque no vídeo de hoje galera A gente vai jogar uma parada bem simples Mas muito maneira A gente tá nesse laboratório aqui E a gente vai ter que fugir dele Antes que uma água inunde todo o laboratório E a gente morra afogado Vai ser show de bola galera Deixe seu joinha que vai ser muito épico Olha o naipe desse mapa Olha as texturas 3D dele É muito chique pessoal É muito bonito Então vai dar um ânimo maior mano Vocês estão jogando aqui um negócio que nem parece o jeito de Minecraft Já no fato de ser quadrado com o Minecraft Mas vamos lá galera A parada é o seguinte Que da hora mano Os números mudam Caraca mano esse mapa é muito louco Mas vamos embora pessoal A parada é o seguinte Realmente como eu disse A gente vai descer Para o subsolo desse laboratório E aí Uma água verde vai começar a subir A gente vai ter que escapar Antes que a água Inunde todo o laboratório E afogue a gente Ok? Aí aqui a gente tem As opções do mapa Para a gente poder se divertir De formas diferentes Por exemplo A gente pode acionar aqui um sistema Onde você deixa o player invisível Não tem necessidade disso Tá? A gente tem uma opção aqui Muito interessante galera Que já tá ligada Que é o seguinte Se a gente começar a ir muito bem E fugir Estiver muito longe De onde tá A água enchendo A água vai começar a encher Mais rápido Entendeu? Se a gente se afastar muito dela Então é um desafio extra da hora E aqui você tem os níveis De velocidade com que a água enche Tem super devagar Normal Rápido E super rápido Tá Eu vou começar devagar galera Eu vou tentar o modo devagar aqui Para a gente ver O que a gente vai ter que passar Tá ligado? Então vamos lá A gente vem aqui nesse elevador Aperta start A gente vai descer Tá? E aí eu acho que vai começar Mano do céu Eu tô com medo Vamos lá Ai eu preciso fugir Senão eu vou morrer afogado Começou galera Ó Tem aquela água verde ali ó Ela se movimenta e tudo Ela tá subindo ó Ela tá subindo ó Não na verdade vai começar em Três Nossa senhora E aí a gente tem que fugir Vamos dar fora galera Começou Ah rapidinho Olha o que que acontece galera Ah Perdi o equilíbrio Cai na água Game over Aí fala o tempo que você sobreviveu De sobreviver por 18 segundos E esse é meu high score até agora Entendeu? E aí agora eu preciso sair daqui Aí beleza Pronto Aí a gente volta pra cá E pode tentar de novo Tá? Eu queria mostrar pra vocês então O que que se sucede Quando você cai na água de ácido Né velho? Porque a água tá verde Isso ali é ácido puro Vamos embora Vamos começar então pessoal Já vou Não vou perder tempo não mano Já vou começar aqui ó A gente tem que fugir Então é uma espécie de parkour Mas é um parkour super legal De ser feito pessoal Porque é outros modelos 3D e tal E eu vou tentar dar o meu melhor aqui Ui 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 Nossa Vai 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 Pam 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 Beleza Mano eu não sou bom no parkour Tá? Pra quem não me conhece Eu sou Jazz Ghost Eu não sou bom no parkour Aqui Aqui Nossa Toma cuidado Jazz Aqui tem uma escadinha boa Tá? Agora a gente tem que ir pra onde? Aí é pra cá Tá Eu tenho uma setinha aqui indicando A água tá ali Vamos embora Jazz Pronto Tá A gente sobe aqui Isso aqui é uma trapdoor? Não Nossa senhora Berg Calma calma Boa Tá Pam 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 Beleza Nossa a água tá ali Tá A gente tá indo bem Porque também tá no nível mais fácil De todos né Tá Aqui A gente vai ter que Boa Caraca Que legal O chão escorregadinho Realmente é escorregadinho Uhul Boa Caraca mano Acho que é gelo Deve ser gelo aquilo ali Boa Tá Ah slime block Não Eu odeio Consegui Consegui Boa Nossa eu tô nervoso Torço pelo Jazzão galera Consegui fugir Tá A gente já tá a um minuto Ah não Ah não Eu bati na corrente Ah não Eu bati na corrente mano Eu fiquei por um minuto e 31 segundos vivo Ah velho Que droga Corrente maldita mano De volta ao slime De volta ao slime Põe Beleza Tá Aí que a gente Pam 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 Já vem correndo Pam Boa Agora consegui Nossa Deu uma lagada sinistra Tá A gente tem que subir aqui ó Tá Beleza Aqui Ok Escada Tá E agora a gente vai pra onde Tá Aqui Pra cá Acertei Tá Olha a água A gente tá bem afastado galera Mas é que não é o disco E agora Ah droga Tá entendi Tá Oi Oi O que Água bugou Como assim gente O trem bugou Eu hein Tá Vamos seguir em frente Não entendi não Mas tá Água tá lá embaixo ainda Ok 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 Pam Pam Não Não Passei Nossa Sério Achei que eu não ia conseguir Beleza Não é um parkour difícil tá galera É um parkour até bem tranquilo E é legal que ele Parece que ele te incentiva A ir no Seguindo rápido Sabe Correndo E não parando Isso que eu quero dizer Tá ligado Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Beleza Ok Tem uma escada aqui Pam Tá vendo ó Você vai rapidaço Isso que eu tô querendo dizer Ixi mano E agora Será que eu pulo aqui mesmo Nossa Lá vai hein Foi Beleza Beleza Tá Subiu aqui agora Pam 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 Cara eu tô muito alto já Tá A gente tem vários caminhos aqui Não é pra cá mesmo né Ah tá Tem a setinha Eu tenho que me lembrar da setinha galera Beleza Uou Foi Droga Não Não era que não Droga Volta 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 Não é que não Tá É aqui ó Uou Não Tem um bloco de slime aqui Cara Ixi Tá Pera Pra onde que eu vou aqui Ah Que beleza Ah Que velho Não tinha visto não pessoal Será que What Será que eu tenho que vir pra algum lugar agora Subir aquelas caixas Eu não sei Tá Tem uma seta pra cá Ah Tem uma escada aqui Eu não tinha visto Tá Aí a gente pula pra cá Sobe aqui Sobe aqui Slime bloco Aí a gente Tá Aqui Beleza Boa Boa Cadê a água Cadê a água Tá A gente tá lá embaixo A gente tá de boa Ok Será que eu Beleza Tá Ok Eu acho que eu tô indo certo Não Eu tô indo certo Com certeza E agora Galera Pra onde que eu vou Meu Deus Berg Aqui eu não passo Será que eu posso cair aqui Eu tô com medo Pra onde que eu vou Galera Será que Aqui ó Beleza Pronto Consegui Tá Pra cá Virou pra cá Aparentemente Subiu aqui Subiu aqui Pra cá Nossa senhora Se você tá assistindo o vídeo ainda Deixa o seu like Mano Escreve aí Parkursão do capiroto Que se eu morrer agora Já era Tem escada aqui ó Vai 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 Consegui Beleza Pera 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 Sai corrente Corrente é o meu problema aqui Beleza Ok Tá Virou pra cá Mano Vai Vai Quando é que acaba Essa boneca Eu não sei Será que eu desço aqui agora Ah não Tem escada aqui ó Boa Ok 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 Mano Tô um pouco Ansioso Isso aqui não dá Não dá Dá Deu 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 Meu Deus Beg A gente ainda tá vivo Rapaziada Eu quero ir embora daqui Caraca Mano Não acaba não Boa 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 Tô subindo Tô subindo Que isso Já tem lá Podia ter um checkpoint Mano Na moral Nossa senhora Pera 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 Ai Droga Tá Aqui a gente Chablau Poing Poing Nossa senhora Eu tô indo sem parar Galera Tô indo sem parar E como vocês podem ver Não é um parkour difícil Pra você que manja Dos parkour Você vai fazer isso aqui De letra Cara Se eu tô conseguindo Você consegue de letra Beleza Boa Nossa senhora Eu não sei nem mais Onde é que tá a água Galera Beleza Boa Ok 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 Uou Agora eu já tô meio que Meio que inautomático Nem tô prestando muita atenção Pra onde é que eu tô indo Ai Caí Tem que tomar cuidado Tá vendo Droga 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 Calma Calma Jess Não Droga Caí Galera Desculpa 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 Cadê a água Mano Eu não sei se é que tá a água Tô nervoso Boa Voltei Tá Calma Não cai não Jess Pelo amor de Deus Meu filho Cai mais não Tá Tá Beleza Tá Eu tenho que chegar ali Parece Né Não Cai Véio Que droga Mano Tá Eu tô aqui Tá Acho que eu tinha voltado mais Voltei não Tá de boa Tá de boa Beleza E agora Pra cá Ok Nossa senhora Tô tenso mano Eu não tô nem vendo a água Eu não sei onde é que ela tá Tá E agora Seta Seta Pra cá Pã Pã Escorregadio Escorregadio Tá Nossa mano Mano é muito bem feito esse mapa Caraca bicho Olha só todos esses modelos Essas texturas galera Beleza Eita Lasqueira Não Uh Eu achei que eu não ia conseguir esse pulo Não Eu não acredito que eu caí Véio Onde eu caí mano Eu nem sei onde eu caí mais galera E aí Onde é que eu tô Será que eu tô na lagoinha Ah tá Tô de volta no gelo Beleza Boa E meio que a gente Nossa é muito alto isso aqui galera Meu Deus do céu Isso aqui é uma longa viagem Uou Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Xablau 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 Aqui que eu tenho que tomar cuidado mano Que eu morri Foi onde é que eu caí né Morri não Caí Vou devagarzinho galera Vou devagarzinho aqui Perfeito Tá Pronto Opa aqui dá pra subir mesmo Beleza Pam 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 Tá Ok 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 Até que eu tô indo bem galera Não tô indo Não me considero muito mal não Aquela Aquela aberração Pera aí É pra cá mesmo né É Beleza E agora Calma aí galera Aqui ó Beleza Ok Ok Podia ter uns checkpoints Como é que a gente tem né Porque tem umas partes que agora a gente cai Acho que a gente não vai mais cair lá embaixo E tal Tá ligado Agora aqui já é mais Beleza Pam 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 Nossa a gente tá alto pra caramba Não a gente pode cair lá embaixo ainda mano Tomem cuidado Crianças Não Eu tô muito frustrado Agora eu tô chateado Eu caí lá na parte da água de novo Mano Do gelo Olha aí Nossa Vou ter que fazer tudo de novo mano Não quero chorar Voltei onde é que eu tava Galera Eu acho que é tudo uma questão então De pegar impulso ó Porque tá difícil fazer esse pulo aqui Hop Hop Boa 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 Foi questão de impulso mesmo Que nem eu falei Nossa Ai calma Calma que isso aqui tá Tem bloquinho aqui ó Querendo atrapalhar mano Beleza Boa Boa Hop Fica de olho aqui pessoal Tomara que eu não caia aqui Tomara que eu não caia aqui Tá Aí agora a gente faz o que? Tem dois caminhos Eu posso ir em caminhos diferentes agora? Bora Podemos ir em caminhos diferentes agora O que isso significa? Não sei Mas sempre pra cima Mano eu nem sei mais o que eu tô fazendo Se eu tô indo pro lado certo Eu tô subindo Eternamente subindo Boa Tá Cara ainda falta muito? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei que eu tô subindo Beleza Será que eu tenho que pousar aonde isso aqui? Será que é ali mano? Ou é aqui? Eu não sei Ali vai atrapalhar Ah Jerônimo Foi Foi Era aqui mesmo Aqui mesmo Boa Tá Tem que dar a volta Dar a volta Dar a volta Nossa Tem um cano aqui Chablau Subiu 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 Beleza Pã Beleza Cara A gente vai chegar até o topo A gente vai salvar A gente não vai morrer Tá E agora? Tá E agora? Ah tá Desculpa galera Eu não vi aquele bloquinho ali em específico Beleza 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 Eu nem sei mais onde está água mano Que engraçado Eu perdi a aula de vista Bom Isso não é ruim né? Quer dizer que a gente está longe de estar afogado De ser afogado Mas não Não vamos contar com a vitória antes da hora A gente não saiu daqui ainda Beleza Oh Tô ficando bom nisso aqui A medida que eu vou fazendo as paradas Mas eu não devia falar isso não Porque se eu falar Vai dar ruim pro meu lado Ah é? Você tá bom? Então deixa eu te derrubar Beleza Beleza Tá Não é pra cá não É pra cá Ok Oh Conseguimos Você venceu Chegamos ao topo Caraca mano Que tenso Você fazer parkour Já é difícil pra mim Você fazer parkour Ainda com a água subindo E vai te matar Jesus amado Eu tô Ai eu tô tenso mano Agora Só pela zoeira A gente vai ativar O super rápido Mano Super fast galera Vai É só pela zoeira mano Isso que não vai dar certo Nossa senhora Eu não quero nem ver Eu já vou chegar correndo Vai dar muito ruim Isso pessoal Dê seu like Se não deixou ainda Se inscreve no canal Eu vou morrer afogado Galera Vai 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 Galera Isso aqui vai dar um ruim Eu vou mais rápido que eu puder Não 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 vai dar tempo Nossa senhora Pra onde é que eu vou Eu tô nervoso Vai 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 Deixa eu ver a velocidade Não É muito rápido mano É muito rápido O que que eu fui fazer parando Corre corre Não vai dar tempo Não vai dar não Vai a água sumiu Ela me pegou Eu nem vi a água chegar Velho Não impossível Não 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 dá Eu vou tentar mais uma vez Que eu caí aquela hora né Eu vou tentar mais uma vez Galera Nossa mano Eu nem vi a água Quando eu vi A água sumiu Eu já tinha morrido afogado Beleza Beleza Mano Tem nem tempo pra esperar isso aqui Vai Cara Você não pode fazer parkour nessa Que igual eu faço Que eu paro Aí eu pulo Paro e pulo Você tem que ir sem parar mano Tipo como eu tô fazendo aqui agora Senão não vai Não 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 vai velho Você vai morrer Isso aqui é pra nego Nível hard No parkour mano Aí vai Véi você não pode nem agarrar Ah Eu tô perdido Pra onde que eu vou Eu fiquei nervoso mano Eu olhei a seta pra cá Eu fiquei nervoso Pra onde que eu tinha que ir mesmo Eu esqueci galera Não vai dar não Não vai dar não galera Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Lembrando galera Na descrição Como eu faço em todos esses mapas Que eu apresento Vai tá o download Então acessa lá E joga aí mano E deixa nos comentários Qual velocidade Você conseguiu zerar mano Em qual velocidade Eu mostrei pra vocês O devagar Mas eu acho que eu teria conseguido Zerar no normal também Pelo tempo que eu fiz Mas o rápido E o super rápido Não é pra mim galera Então deixa nos comentários aí Qual nível Vocês conseguiram Beleza Falou pessoal Até a próxima Tchau